Vamos trazer informações agora sobre o processo, o processo da Uni, o que está acontecendo na Uni? Vamos acompanhar agora para você ficar bem informado. A Universidade Federal de Rondônia Uni está com inscrições abertas para o curso de graduação em pedagogia na modalidade Ensino à Distância, EAD, oferecendo 180 vagas distribuídas em seis polos de Chupinguaia, Ariquemes, Buritis, Jiparaná, Nova Mamoré e Porto Velho, com 30 vagas para cada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até o dia 2 de janeiro de 2024. O processo seletivo utiliza as notas do Enem como critério principal e metade das vagas são reservadas para alunos cotistas, que ao se inscrever, o candidato pode indicar a cota em que se enquadra e precisará anexar à inscrição os documentos que comprovem a sua situação de cotista. As aulas estão previstas para iniciar no dia 11 de abril, conforme o calendário acadêmico da Uni. Para mais informações e inscrições, acesse o link sistemas.uni.br.discente.login.xhtml. Ara Braga para o Jornalismo da REMA TV. Está aí a informação, então, sobre o processo seletivo da UNIR. Se você deseja fazer o curso que está disponível, então busca as informações, vai nas redes sociais, vai na página da UNIR que tem informações para você fazer a sua inscrição no processo seletivo. Obrigado, né?